Fala galera do canal Torcida! Hoje vamos relembrar dois jogadores da mesma posição e que ambos fizeram parte do time campeão do torneio Rio-São Paulo de 97 e da Copa Comebol de 98. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal. O primeiro é Anderson Lima, um ex-lateral direito que brilhou principalmente no Santos e no Grêmio. Natural de São Paulo, Anderson nasceu em 18 de março de 73 e começou sua carreira como profissional em 1992 atuando no Juventus. Em 1995 acertou sua transferência para o Guarani. Após um ano com boas atuações pelo Bugri, Anderson chamou a atenção do Santos em 1996 e contratou o atleta. Com a camisa do Peixe, conseguiu destaque nacional graças à precisão de suas cobranças de falta e sua enorme facilidade para avançar com a bola. No Santos conquistou o Rio-São Paulo e a Comebol. Dois anos depois, o atleta foi contratado pelo São Paulo, mas em sua passagem pelo Tricolor Paulista, o Ala não repetiu as boas atuações. Foi titular em apenas 25 jogos e marcou somente dois gols. Em 2000, Anderson se transferiu para o Grêmio. Foram quatro temporadas defendendo o Tricolor Gaúcho, de 2000 a 2003, onde conquistou a Copa do Brasil e o Estadual, ambos em 2001. No ano de 2004, Anderson Lima aceitou o desafio de jogar pelo ainda modesto São Caetano e conquistou o Campeonato Paulista pelo Azulão. Depois de pendurar as chuteiras, o ex-lateral direito fez estádio com o treinador Muricy Ramalho e trabalhou também em 2010 com o Jorginho, na Ponte Preta. Em 2020, ele estava como treinador do time sub-20 do São Caetano. Outro jogador que vamos recordar também era conhecido por ser uma arma perigosa nas bolas paradas. Dermival de Almeida Lima, o baiano. Suas principais passagens foram pelo Santos, Palmeiras e até Boca Juniors. Em 1996, ele teve sua primeira chance na equipe principal. Em seus primeiros jogos, atuou como volante, mas sua aptidão para a lateral direito também era destaque. Ele revezava-se nessas duas funções. Em 1997, foi a melhor temporada de baiano com a camisa Santista. Além de conquistar o título do Torneio Rio-São Paulo, atuou em 64 partidas dos 82 Jogos do Santos. No ano seguinte, também participou da conquista do título da Copa Comebol. Em 1999, ele foi emprestado a Matonense e ao Vitória da Bahia. Na equipe baiana, também teve grande destaque, chegando às semifinais do brasileiro. Retornou no início de 2000, com grande notoriedade nacional. Foi convocado para a Olimpíada de 2000, mas antes de embarcar para Sidney, acertou sua transferência para o Las Palmas da Espanha. Em 2002, ele retornou ao Brasil para atuar pelo Atlético Mineiro. E no ano seguinte, em 2003, ele atuou pelo Palmeiras e foi campeão da Série B. Após boas apresentações no Paulistano de 2004, ele seguiu para o Boca Juniors da Argentina. No clube argentino, apesar de ter conseguido rapidamente assegurar a vaga de titular, ele sofria com o fato de ser negro e ser brasileiro. Sofreu muito preconceito por lá. O que fez ele querer voltar ao Brasil e retornou para o Palmeiras. No ano de 2007, o baiano retornou ao Santos. Porém, só atuou em 11 partidas. E no ano seguinte, se desligou da equipe da Vila Belmiro. Após sua saída do Santos, ele atuou por muitos times. Até se aposentar aos 39 anos em 2018. Em 2019, o baiano estava como treinador do Taboão da Serra na Série A3 do Paulista. Porém, foi demitido após uma derrota na décima rodada. E quem aí tem idade suficiente para lembrar que esses dois jogadores estiveram juntos no programa Gol Show, apresentado pelo Silvio Santos. Depois que você chute as quatro bolas, o Anderson vai chutar mais quatro. Vocês deverão marcar mais de cinco gols para que vocês ganhem do Palmeiras. Tá certo? Tá pronto? Tá pronto? Posso habitar? A primeira foi gol. A segunda foi gol. A terceira foi gol. A quarta foi gol. O baiano marcou. Ah, se você fizer dois gols, vocês ganham. Tá certo? Vocês ganham R$ 1.500. Tá pronto? Vou habitar. Como é que é? Posso habitar? Já empatou. Bateu na trave. Ganhou. Defendeu. Defendeu. Veio para a Caracuza. Sete para o Santos. Cinco para o Palmeiras. Vocês, Santistas, receberão R$ 1.500. Muito obrigado. Muito prazer em vê-lo. Deu o abraço do seu pai, Anderson. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.